O governador de São Paulo, João Dori, esteve hoje no Mato Grosso do Sul. O Dori esteve hoje em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e foi recebido pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja. Eles posaram para fotos com a Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. O Mato Grosso do Sul hoje é o primeiro do país em vacinação, e nós devemos muito isso, a sua persistência em trazer uma vacina através do Butantan, e isso a gente tem uma gratidão enorme. Nós sabemos que a vacina é o antídoto, a vacina é o que vai nos fazer voltar à vida normal e proteger vidas, que é o direito e o dever de todos nós. Dori é disputa as prévias tucanas para a escolha do candidato do partido a presidente da República no ano que vem. Certamente fará parte de um programa de governo proteger as fronteiras do país e especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. Reduzir a carga tributária para os insumos do agro, especialmente fertilizantes. Essa é uma pauta comum. O Estado de São Paulo também é um Estado do agro e que respeita a força e a liderança do Mato Grosso do Sul.